Fala pessoal, aqui é o David Dias, e apesar de eu estar aqui principalmente focado na mulherada, o vídeo de hoje vai ser unissex, vale tanto para homens quanto para mulheres, isso porque o problema que eu vou abordar hoje atinge todo mundo, estou falando dessa preferência a olhos vistos que muitas mulheres tem por caras que são cafajestes e que fazem elas sofrerem, e isso vai afetar tanto homens quanto mulheres, especialmente os homens que estão perdidos em matéria de como seduzir uma mulher, e mesmo sendo caras legais, eles acabam perdendo espaço para esses caras que são cafajestes, que conseguem as mulheres que eles querem, que os caras legais estão desejando, e eles acabam relegados na zona analisada, aquela famosa friendzone, então antes disso, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, porque a informação que está aqui contida vai ser capaz de causar uma verdadeira revolução na sua vida, mulher ou homem, então me ajuda a divulgar esse material, foi? Então aproveita e se inscreve no canal, é só clicar no botão aqui embaixo e clicar no sininho para receber os avisos, tá bom? Vamos lá, você pode até discordar e achar que não tem essa de mulher gostar de cafajestes, mas pensa só, é como se fosse um pré-requisito para ser canalha, cafajestes afim ter um currículo de corações partidos e por aí, então você já entende que esse cara tem algum sucesso com a mulherada, beleza? Então, por que as mulheres amam os cafajestes? A resposta é direta, e eu vou te dar algumas cenas para você entender a situação, tá? Entendo o motivo, cena número 1, uma garota conhece um cara, ela é atraída por ele, ela acha que ele parece atraente, fala muito bem, não importa se eles têm muita química coisa muito incomum especificamente ou não, ele parece ser um cara legal, então ela vai para a cena número 2, a garota continua namorando com esse cara, eles estão felizes no começo, e aí vem a cena 3, pá, começam a brigar, ela percebe que ele não era tudo que parecia ser, e começa a ver o seu lado mais profundo, um lado mais feio dele, ela percebe que ele é cheio de blá blá blá, que ele é um mané, ele faz coisas que não são tão atraentes como se recusar a estudar, pedir dinheiro emprestado o tempo todo, nunca mais devolver o dinheiro que ele pediu, se recusar a conseguir emprego, ficar bêbado o tempo todo, levar uma eternidade para retornar texto, ligação, se meter em problema com a lei, ó meu Deus, ele está te traindo, e por aí vai. E aí vem a cena número 4, apesar de todas as tendências idiotas desse cara, eles ainda estão juntos, estão juntos num relacionamento, por quê? Por quê? Você pode estar se imaginando essa situação, ou você já pode ter vivido essa situação, ou até alguma coisa parecida, uma amiga, isso acontece porque ela se lembra dos fortes sentimentos que foram criados pela atração durante os primeiros encontros, ela ainda acredita, essa mulher dessa cena, que ainda tem esperança no relacionamento, ela acredita que ela é a única do planeta que vai poder mudar esse cara para melhor, além disso, já tem um tempo desde que eles estão juntos, e aí ela tem medo de desistir quando acha que é um desperdício, ela quer reviver o que ela tinha. E aí vai para a cena número 5, eles ainda estão brigando, e essa é a parte em que ela está reclamando para as suas amigas, ou para você, ou para a família, sobre por que o namorado é tão ridículo, idiota, perdedor, mané, e por aí vai, e por que ela continua com esse cara? Devido à falta de compreensão, ou até à negação direta, ela está culpando a sua própria má sorte, ou que ela é burra demais para saber o que o amor realmente significa, ela está culpando ela mesma por isso. Essa é a parte que um cara não idiota, legal, está sempre lá para ela, ele ouve todos os problemas o tempo todo. E essa é a parte que ele lamenta, o cara está pensando o seguinte, poxa, as mulheres só gostam de garotos maus, dos cafajestes, dos caras que estão zoando com a minha amiga. E por que você acredita que isso é verdade? Você julga que um cara é um bad boy, desde que ele tenha tatuagens antes de bicicleta, de moto, seja alto, dirija um carro chamativo, tenha barriga de tanquinho, e sim, namore mais do que uma garota. Inferno! Com alguma sorte, ele acaba intimidando o cara legal. Esse é o raciocínio superficial, essa é a parte que ele, tal, o cara legal, ele conclui. Cara, eu sou um cara tão legal, e caras legais acabam terminando em último. Ele até diz isso secretamente, está esperando que alguém reconheça ele por ser um cara legal. Em algum nível, ele se orgulha disso, ele sabe e quer profundamente algo em troca, mas ele se recusa a admitir isso, porque ele acredita que é certo ser legal e esperar, e não esperar nada em troca, e esperar a vez dele. Essa é a parte que ele lamenta, ficando pensando, caraca, eu acabei de ser colocado naquela maldita zona de amizade, aquela famosa friendzone, pois é, ele está aqui vivendo o pesadelo dele. Então tá aí todo o cenário, passo a passo, pelo qual as mulheres namoram caras idiotas. É culpa de todo mundo. Não tem um culpado específico, não é mulher, não é homem. E óbvio que nem sempre é assim, antes que me critiquem, você está generalizando, mas não é assim. Esse passo a passo explica 90% dos casos, por baixo. Então obviamente tem muita sutileza envolvida e estão relacionadas a muitas verdades fundamentais da vida. Eles são todos aplicáveis a garotos e garotas, homens e mulheres, tá valendo. Eu vou apenas expor os fatos, tá, você vai ver como tudo se relaciona com o problema das mulheres namorando idiotas e como caras não idiotas permitem que isso aconteça. Pronto pra quebrar o código e porque as mulheres namoram cafajés? Vamos lá. Lá vão 4 fatos sobre namoro para ajudar todo mundo, sem exceção, homens e mulheres, a se livrar do babaca, de quem está sendo babaca, ele vai se livrar disso. Número 1. Atração não é escolha. Isso é um fato da vida. Atração não é escolha. Você não escolhe estar atraída. Atração não é escolha e ponto. Você pode ser atraído por alguém e nem mesmo entender o porquê. Porque vão ter vezes que a gente quer o que a gente não pode ter e até quer o que é considerado ruim pra gente. Nós gostamos de ignorar tudo o que é supostamente bom. Você pode, portanto, descartar todos os livros, revistas ou livros de autoajuda de lixo ou que seus amigos e familiares têm lhe dito. Cara, porque... Desculpa. Se eles não chegaram lá, eles não deveriam estar te oferecendo ajuda. Tá? Esses são os seus sentimentos que a gente está falando. Os seus sentimentos. Não os deles. Como criaturas emocionais, nunca podemos ser perfeitamente explicados por livros ou qualquer outra coisa, nem por outra pessoa. Nem mesmo eu acredito que eu teria como entender qualquer uma das minhas clientes assim tão a fundo, tão bem, a ponto de ter certeza do que elas tanto almejam, do que elas pensam. Então, pensa assim... O meu trabalho, na verdade, é mostrar pra você como entender a si mesma e a se reconhecer em padrões que você pode ou não decidir mudar pra expulsar os seus melhores lados. Conhecimento é poder e eu quero dividir esse poder com você. Basicamente isso. Inclusive, eu montei um método só pra isso. É um MAP. E aí depois, se você quiser, entra na descrição do vídeo pra dar uma olhada. Mas a atração é predominante nas fases iniciais, ou seja, quando vocês acabaram de se conhecer. Quando tem uma química, a química é isso, assim, quando tem química é incrível. Mas vocês se deram bem, isso é superdivertido, isso é muito poderoso. E se souber jogar o jogo e tiver o conhecimento do que está acontecendo, aí o nível sobe. Aí fica incrível. Número 2. Aparências importam. Muito. Demais. Cara, as pessoas se enganam, tá? As pessoas são superficiais. Para de negar isso. E para de negar isso agora. É uma opção. Ah, é confuso. Não, cara. Não adianta dizer que as pessoas precisam amar você pelo que você tem dentro. Desculpa você, grosso e rude. Eu até concordo, tá? Mas troca um exemplo. Pensa numa comida. Ambas são deliciosas. Mas tem uma que é maravilhosa de olhar. E tem outra que tem o formato de cocô. Qual que você vai querer comer? Seja sincera. Lembra que eu disse que ambas são essencialmente deliciosas? Por que você vai querer só a buritinha? Por que imagem é simples? Imagem importa. Então, desculpa o linguajar chulo. Mas se você depois desse exemplo ainda acha que só o que está dentro importa, eu falhei. Porque o que está por fora também é importante. Foco no também. O problema é que muita gente quer criticar e focar no externo e esquece o que está dentro. E tem muita gente que se prende no detalhe achando que o que está fora ou dentro é, entre aspas, tudo o que importa. Entenda que eu não estou dizendo que a sua aparência precisa mudar. Você só precisa entender que a sua superfície, por assim dizer, se ela for excêntrica, é melhor você encontrar alguém que também ache a sua excentricidade maravilhosa. Porque senão você vai sofrer como o prato que parece bolo de fezes. Cara, pronto falei. A aparência também importa. Não se trata só da ideia clichê de que garotos gostam de garotas magras com cabelos longos ou garotas gostando de caras que são gostosas com um tanquinho. Não é isso. É também sobre como alguém escolhe se apresentar. Como alguém escolhe apresentar a sua personalidade. Daí a grandiosidade do início. Isso é a fase de atração. Então aqui não tem segredo. É se vestir bem. É colocar uma colônia ou um perfume. É falar. Saber falar. Não murmurar. É cheirar bem. Isso significa chuveiro. Toma banho. Tá arrumada. Compra roupas que estejam mais na moda se você quiser. Evita ser tão tímida ou saber como causar um impacto nas conversas. Isso é o que você vai aprender no MAP. É um exercício para tentar estar na sua melhor forma. Mais fácil falar do que fazer. Eu sei. Mas muitos não se preocupam em cuidar da aparência. E aí acabam parecendo um lixo. Aquele bolo de fezes. Você não quer isso. A responsabilidade é sua. A questão aqui é você precisa se sentir bem consigo. Independente do que bem signifique na sua vida. Superfície também importa. 3. Não é sobre um cara legal versus bad boy. É versus fraco e forte. Escuta com atenção agora. Essa parte vai ser pesada. Não tem a tal coisa como bad boy. Pelo menos não no sentido errado popular. Também não é ruim ser um cara legal. É simplesmente quem é forte o suficiente para fazer o que quer. Veja da seguinte forma. Um babaca ou um bad boy pode ser um idiota sem nada acontecendo para ele na sua vida. Mas ele sabe se apresentar bem. Ele até sabe mentir. Ele corre atrás do que quer. Ele bota um show e vai fazendo o que é preciso para te impressionar. Ele fala o que pensa e passa uma imagem forte. E você aceita. Por outro lado, o cara legal acredita que ser gentil é suficiente. Mas a sua apresentação é horrível. Ele é tímido. Ele não fala. Ele murmura. as suas roupas estão todas rasgadas. Ele é a mesma roupa de sempre que ele usava na escola. É aquele cabelão de nerd. Cara, não vou nem comentar. E ninguém tem como saber, na verdade, se ele é realmente um cara legal que fez uma tonelada de trabalho voluntário ou que regularmente dá o seu lugar para os idosos. Por quê? Porque ele não fala. Porque ele não acha que isso seja nada atraente. Quem vai querer conhecer esse cara melhor em um ambiente social se ele não está ainda pronto para se apresentar ou pelo menos para não apresentar o que ele tem de melhor? Como que alguém vai levar ele a sério se ele se mostra fraco? Esse é o problema. Você honestamente, de verdade, acha que alguém iria querer continuar uma conversa com você se você ficasse fétido, por exemplo? Isso é pesado, né? Tá vendo como a apresentação é importante? Você pode ser a melhor pessoa no mundo, uma pessoa de ouro, mas se você estiver com mau hálito, vai ser difícil manter uma conversa com você. As coisas são verdadeiramente importantes na vida. E aí você precisa ter esse ponto. O ponto é o seguinte. Ser legal não significa que ele tem que ser submisso. É lutar pelo que você acredita. Não deixar que os outros pisem sobre ele. Você precisa ser forte. Imagina um cenário social em que o cara legal ri francamente de uma piada que foi feita para acabar com ele. A mesma piada foi passada para o idiota, mas ele responde com uma piada ainda mais engraçada, mostrando a todos que não apenas ele é espirituoso, mas também não é alguém com quem se mexer. Ali mesmo, ninguém vai se importar que ele seja realmente um idiota, porque eles estão muito ocupados rindo. Além disso, se lembra que a apresentação é extremamente importante. Eu não posso reiterar isso o suficiente. Parece matéria de prova e as pessoas são superficiais. Desculpa, são. E nisso, os bad boys saem na frente dos caras legais. O cara forte também voluntariamente sai da sua zona de conforto para conseguir o que ele quer. O bom, mas fraco, não se atreve a fazer nada. E aí, em vez disso, ele se consola com o fato de ser legal. E aí ele acaba só sendo bom o suficiente. Uma garota nunca se apaixonaria por alguém que ela não respeita. E se você é mulher, você sabe disso. O amigo que fica ouvindo ela reclamando sobre o namorado imbecil dela, tá? Tá condenado a ficar nessa posição enquanto ele não mudar de atitude. O que você, mulher, acharia se aquele mesmo amigo pra quem você se queixa do seu namorado, canalha, de repente criasse coragem e dissesse na tua cara? Imagina a cena. Ele vira devagar e fala. Cara, eu tô cansado de você reclamar do seu namorado. Cara, eu e você sabemos que eu sou uma escolha muito melhor pra você. Mas você é cega pra isso. Eu não posso mais ser esse cara. Me procura se você se resolver com ele e as coisas mudarem. A minha opinião sincera é que se ele não for gay, tá? O que meio que inviabiliza a cena, tá? No mínimo, ele ia ganhar um pouco de respeito seu. Não é verdade? Pois é. Vamos continuar. Número 3. A zona de amizade não existe. Cara, essa é uma ideia falsa, tá? É apenas uma conclusão fraca que o cara legal tem de que não é bom o suficiente pra ela. É também uma desculpa usada pra encobrir o fato de que o cara foi muito covarde pra fazer qualquer coisa pra conquistar o coração dela. Ele não quer se colocar em risco. Ele tem medo disso. O ponto é que ao acreditar nisso, homens e mulheres permitem que idiotas de verdade sigam o seu caminho, que sejam mais fortes e invadam. Eles estão simplesmente agarrando a oportunidade. E você tá aí, olhando, deixando o tempo passar. Você pode estar querendo me perguntar, mas Davi, como eu faço pra sair da zona de amizade? Cara, se você gosta dele ou dela, pergunta. Isso é tudo. Eventualmente, deixe ele saber como você se sente. Sim, eles podem, no entanto, sentir ou não sentir a mesma coisa. Isso é a vida. Desculpa. Nem tudo vai ser do jeito que você imagina. E aí é seguir em frente. Pelo menos você sabe que você tentou. A próxima pessoa melhor vai vir e vai te fazer feliz. E adivinha? Você ainda tem o privilégio de ser amigo dele ou dela. Isso é uma coisa boa. Você quer ser o seu inimigo em vez disso? Cara, tá tudo na tua cabeça. Talvez você não esteja pronto pra ser amigo. Tudo bem. Toma seu tempo, recupera, dá um tempo ao tempo e volta mais tarde então. Mas pensa em como é irônico, tá? Que o idiota pegou a garota enquanto você, o cara legal, tá sentado à margem. Meu pai dizia o seguinte, que o não você já tem. E é verdade. Número 4. Mulher, é sua responsabilidade de mandar o cafajés pastar. É. O que eu posso dizer? Eu não gosto de apontar dedos. Mas... Cara, isso não é sobre garotas namorando um idiota ou caras que são legais demais e estão sendo ignorados. É sobre reconhecer as pessoas que são tóxicas na sua vida e despejar essas mulheres. Mulheres, se você sabe que está namorando um cara errado, termina. Não tem jeito mais direto de dizer isso. Os términos doem e vai doer. Mas você vai ficar bem, eu te prometo. O próximo vai ser melhor. Não tenha medo de tomar a melhor decisão da sua vida. É uma convocação aos homens, tá? Assim... Homens, por favor. Tomem uma atitude para que esses idiotas que são cafajés não consigam o que eles querem. Uma pessoa extrovertida vai te surrupiar se você deixar. Então não deixa. Eu espero que isso dê algum esclarecimento do porquê as mulheres namoram alguns idiotas. Então boa sorte. E você, se você quiser se tornar uma mulher realmente poderosa agora só para as mulheres, que sabe o que quer e que não vai cair nas garras de um cafajés, eu recomendo o método da atração perfeita, porque ele tem partes que explicam exatamente como conseguir o que você quer e como corrigir comportamentos que são ruins de um homem. Ah, Davi, meu namorado não é um cafajés, mas ele está se comportando mal. Então tudo bem. Clica no botão aqui embaixo para conhecer melhor esse método que vai te ajudar a transformar esse cara em uma versão melhor dele. E aproveita e me responde uma coisa nos meus comentários. Se você se sente ou se já se sentiu atraída por algum cafajés ou se você prefere os caras legais. E uma outra coisa. Não vamos julgar quem posta comentário não. Primeiro, que essas pessoas que comentam são corajosas. Elas mais do que ajudam. Então se a pessoa tem coragem de comentar e botar cara a tapa aqui, no mínimo mostra respeito para ela. Segundo, opinião para mim é que nem gosto. Cada um tem o seu. Então, por favor, respeito acima de tudo. Beijo grande e eu te vejo amanhã.